Ele é engenheiro agrônomo avesso à política, que tornou-se ministro de Estado. Sua trajetória bem-sucedida o tornou referência mundial. Vamos falar agora com Roberto Rodrigues, embaixador da FAO para cooperativas. Bem-vindo, Roberto. Bem-vindo ao Show Business. É um prazer estar com você aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Quantos anos, quantos anos. Roberto, a agricultura hoje no Brasil é responsável por grande parte do PIB, grande parte das exportações. Enfim, virou um sucesso internacional. O que falta para o Brasil dar mais passos à frente? Nossa, o subsídio é baixo, né? Seis vezes menor que o da Europa. A competição realmente é agressiva, né? Tem dumping. O que precisa fazer para esse quadro se estabilizar? Olha, para falar sobre isso, vamos pensar o seguinte. O que nos trouxe até aqui? O que o agro explodiu? Para a gente ver o que falta para continuar esse processo. O que o agro explodiu foram três fatores principais. Primeiro, tecnologia. Tecnologia tropical desenvolvida no Brasil é sustentável e é invejável. É a tecnologia tropical sustentável, melhor do mundo inteirinho. Nenhum país tem o que nós temos. Segundo, empreendedorismo. O produtoral brasileiro é um empreendedor nato, tem tecnologia, investe, acredita e vai para frente. Terceiro, algumas políticas públicas que ao longo do tempo permitiram esse crescimento também. Tem um quarto fator, que é terra disponível. Podemos crescer para esse processo. E tem um quinto, que é externo. Os mercados se abriram muito depressa. Os mercados emergentes cresceram demais. A população cresceu muito, as pessoas emergentes e a renda per capita também. Portanto, a demanda cresceu lá fora muito. Então, nós pudemos crescer, porque tinha demanda. Então, isso foi o que nos trouxe até aqui. E os dados a esse respeito são fantásticos. Vou dar dois, três, um para você entender isso aí. Por que é tão fantástico assim? Olha, 1990 foi o ano do plano Collor. Então, deu uma chacoalhada, um ajuste na carga, né? Com a primeira tentativa de estabilização da moeda. Logo depois veio o plano real e as coisas aconteceram. Então, eu uso muito o plano Collor como um ponto de partida estatístico, porque as coisas mudaram a partir de então. 1990 até hoje, para você ter uma ideia, Sônia, a área plantada com grãos cresceu 106%. Dobrou. E a produção de grãos cresceu 457%. Então, a produção cresceu mais de quatro vezes, mais do que a senhora plantada. Tecnologia. Agora, essa área plantada, enfim, vamos explicar para o telespectador, esse quadro fantástico, de alguma maneira, agrediu o meio ambiente? Nós temos no Brasil 850 milhões de hectares. A área total do país é 850 milhões de hectares. Dos quais a metade é a Amazônia, está certo? E toda a área plantada com grãos no Brasil ocupa 73 milhões de hectares. Menos de 10%. Menos de 10% mesmo. Aliás, tem uma coisa muito mais importante por trás disso aí. Na verdade, nós plantamos no Brasil hoje 55 milhões de hectares com grãos. Só que o Brasil é o único país do mundo que fazemos duas e até três safras por ano na mesma área, o que é um padrão tecnológico que ninguém consegue superar. Vai na Europa, tem gelo, tem neve. Então, faz uma safra e amarra. Aqui fazemos duas e até três safras na mesma área. Então, a soma das safras da mesma área por ano dá 73 milhões de hectares com grãos. Muito interessante isso. Temos... Roberto, por que essa gritaria, então, em torno do agro? Essa... Foi uma coisa construída? Os inimigos... Olha... Não... Vamos fazer uma análise sincera com você. Vamos pegar esse número que eu te passei aqui agora. A produção cresceu quatro vezes e meia mais do que a senhora plantada. Nós temos hoje, no Brasil, 73 milhões de hectares plantados com grãos. Se tivesse produtividade que tínhamos em 1990, seriam necessários mais 130 milhões de hectares para colher a safra desse ano. O que isso significa, Sônia? Nós poupamos 130 milhões de hectares. Então, não tem nada mais sustentável do que isso. É da veia, essa poupança de floresta, de cerrado, de mato. Então, a verdade é que nós temos uma agricultura sustentável espetacularmente. E outra, a água e energia. O etanol de cana emite 10% do CO2 que a gasolina emite. O biodiesel de soja, 20%. Nós temos no Brasil hoje 10 milhões de hectares plantados com floresta. Floresta plantada, não é floresta nativa. plantada, que vira celulose, papel, painel de madeira, fralda, roupa, alimento. O que acontece, então? Veja bem. Olha só que número interessante. No ano 2000, vai dar uma referência. No ano 2000, o agronegócio brasileiro exportou 21 bilhões de dólares. Em 2000, 21 bilhões. No ano passado, 23, 166 bilhões de dólares. Nós exportamos mais de oito vezes a exportação em 22 anos. Se nós exportamos tanto a mais, o que aconteceu, Sônia? Alguém perdeu o mercado para nós. Eu sou fã da agricultura brasileira. Sônia, nós exportamos para 200 países. 200 países. E outra, a indústria brasileira sofreu muito nos últimos anos. Mas não a indústria de alimentos. A indústria de alimentos cresceu junto com a agricultura. A indústria de alimentos é o nosso maior mercado. A indústria brasileira de alimentos... Será que cresceu porque não dependia do governo? Com a agricultura também não depende. A agricultura ficou de costas. Não dependia do governo. Tem subsídio. Porque a indústria depende muito de financiamento. Mas como a agricultura brasileira é competitiva, o consumidor, para você ter uma ideia... Por que nós somos mais competitivos que os outros? Tecnologia, empreendedorismo e políticas públicas. Me corrija se eu estiver errada. É verdade que a China tem uma área do tamanho do Piauí agriculturável, que é uma coisa muito pequena. Não, é muito maior do que isso. É maior que isso, né? É maior que isso, muito maior que isso. E como tem muito pequeno produtor, e o Estado está presente em tudo, né? Muita política pública. Mas tem produção? Tem produção. A China é o maior exportador do mundo. Nós somos o terceiro maior exportador do mundo. China, Estados Unidos e depois o Brasil. Mas, olha só, a gente tem que contar um pouco de história. Em 1970, 50 anos atrás, nós importávamos 30% de que consumimos. O governo militar da época não é possível perder esse tamanho e importar comida. Importar arroz, importar feijão, importar leite. Eu lembro, trigo. Hã? Trigo. Tão caminhando até hoje, importar. Tão caminhando para... É, até hoje, importar. Então, criou-se um programa. E a crise era costeira. Por quê? A população era costeira. As capitais eram costeiras. Tudo na costa. 500 quilômetros do mar era o máximo que tinha o Brasil. Pena que São Paulo não ficou pertinho do mar. O Cerrado era um vazio econômico e populacional. E o governo, então, criou mecanismos para ir para o Cerrado. Prodecer, Paulo Centro. Isso provocou uma epopeia fantástica. Começaram pelos gaúchos. Os gaúchos largaram tudo e foram para o Centro-Oeste. Com a cara e coragem. Catarina, Paranaense, Paulista, Capixaba, Nordestino. Foi todo o mundo do Centro-Oeste que criou uma raça híbrida. Mistura de raça híbrida. Que dominou aquele processo todo e transformou o Cerrado, que era uma porcaria, uma terra ruim, degradada, no Maracanã, onde vai ser jogada a Copa do Mundo, a alimentação que nós vamos ganhar. Estamos ganhando com competência. Só que, agora a tua pergunta original. O que nós precisamos fazer a mais? A estrada não foi, o trem não foi, o armazenho não foi. Foi o produtor, com a coragem, a determinação, a tecnologia e crédito. Mas não foi a infraestrutura logística. O primeiro ponto de resolver é esse, a infraestrutura logística. Roberto, eu ouço isso há muitos anos. E isso não avança. Dá um pouco de desânimo. Não, tem muita coisa que não avança, Sônia. Dá desânimo também. Na infraestrutura? Esse é um ponto. A infraestrutura é uma coisa chocante. É a parte número um. Número dois, acordos comerciais. Por quê? Não produziam hoje 320 milhões de traladas de grãos. O ano passado, 330. Será por exemplo, por tudo menos, por causa da seca. Mas não, por exemplo, 500 milhões de traladas de grãos. 600. Mas tem que ter para quem vender. Não adianta eu ter um estoque enorme e não ter comprador. Então, tem que ter acordos comerciais que garantam isso aí. Veja a China. A China hoje é 30% que nós suportamos. Vai tudo para a China. Se a China não vier produzir na África para ela. O Mercosul empacou. Também houve, sei lá, oito anos atrás, uma ação que parecia que nós estávamos quase acertados no Mercosul e agora estamos voltando para trás. É o protecionismo europeu? O Mercosul não é uma coisa amada pelos europeus, pelos agricultores europeus, que agora, por sinal, tiveram uma reação muito grande, porque a política agrícola europeia, liderada pela União Europeia lá em Bruxelas, reduziu o protecionismo para eles, exigindo, por exemplo, que eles plantem 4% de suárea com floresta. O Brasil é 20% menor, a Amazônia é 80% de floresta. Nós temos muito mais obrigações do que eles têm, mas reclamaram. Foram às ruas. 4% e aqui é 20%. Aqui é 20%. Aqui no sul, no centro-oeste, é 25%, 30%. E a Amazônia é 80%. Então, o nosso cloro florestal é rigorosíssimo, rigorosíssimo. Mas a Europa não tinha isso e ficou brava com esse negócio aí. Então, a reação dos europeus, porque a esquerda verde cresceu demais, muito rapidamente, organizada por burocratas de Bruxelas, que não sabem, pisaram numa fazenda, não sabem o que é a fazenda, reagiram e agora o governo está voltando atrás. Mas esse protecionismo, essa coisa muito forte, faz sentido na Europa. Faz sentido porque eles não têm como concorrer conosco. Primeiro que eles não fazem duas safras por ano. Nós fazemos até três safras por ano na mesma área. Então, ela tem uma vantagem, uma competitiva enorme em relação a ela. Temos só o ano inteiro. Mas eles querem exportar ou querem sobreviver? Eles querem sobreviver e não querem comprar da gente. Mas, e aí, como é que eles se sustentam? Mas eles importam o necessário para complementar a produção deles. O que eles querem é produzir o alto suficiente para eles e não depender de ninguém. Não vão conseguir jamais. Vão precisar importar carne, café, vão importar farinhas, vão importar... Leite. Vão importar de países como nós. De maneira mais barata do que é produzido ali, né? É. Então, como é que faz para competir conosco? Subsídio. Quer ter subsídio? Pode ter. O que não pode é exportar para terceiros países. O subsídio que vai competir comigo que não tem subsídio. Aí é desleal. Está acontecendo com leite agora aqui no Brasil. Estão importando leite subsidiado na região do Uruguai. E aqui não compete. Então, destrói o produtor brasileiro de leite e dá dinheiro para o produtor estrangeiro. É errado. Mas como é que o lobby do produtor estrangeiro, por exemplo, do Uruguai, é maior que os produtores aqui? Não é possível. É a ação de governo, não é lobby privado. É governo que faz isso aí. O governo... Ah, vão ajudar o Uruguai, vão ajudar a Argentina. Importa leite. Destrói o produtor rural brasileiro de leite. Então, tem que ter políticas públicas. A primeira coisa é logística e estrutura. A segunda é acordo comercial. E o negócio do leite entra nisso. Olha, eu não vou dizer que não vamos importar o trigo. Da Argentina, do Canadá, da França, importamos o trigo. Por quê? Porque não somos autosuficientes de trigo. Seremos, em breve, a Embrapa já desvoquei variedades. Quanto tempo, mais ou menos? Do 2030, daqui a 6, 7 dias vamos exportar leite. Tá. Vamos importar trigo. Vamos importar fruta. Hoje, nós somos o terceiro maior produtor mundial de frutas. E o 25º do mercado. O que que falta? Uma estrutura para fruta. Vamos exportar fruta. Peixe. Nós temos 8 milhões de costas. Dois precisam de algodão do mundo. Dois precisam de algodão do mundo. De novo, infraestrutura. Falta estrutura. Frigoríficos. Uma estratégia. Falta estratégia. O que que a gente pode acreditar que dessa vez vai? Bom, o que eu acho, Sônia, é que a sociedade está se movimentando. Está mais ciente. Está se movimentando, está exigindo isso. Hoje, a gente, por exemplo, na área de educação, tem uma associação brasileira. Tem mais de uma, mas tem uma muito forte. É uma associação de mães e pais. Chama-se de olho material escolar. O pessoal percebeu, durante a pandemia, que o material escolar de seus filhos era tudo contra a agricultura. E desinformação, ou ideologia, mas era criticar a agricultura. Estava formando uma geração inteira de crianças contra a agricultura, que é a base do Brasil. O que é a agricultura hoje? 25% do PIB, 30% dos empregos, 50% das exportações. É o que segura o Brasil. Como vai ser contra isso aí? Roberto, vamos voltar um pouquinho no assunto mundial, economia verde e sustentabilidade. O Brasil tem tudo para ser o líder nessa área. Tudo. Eu não vou, enfim, não vamos aqui explicar todas as razões, mas existe essa possibilidade concreta e não precisa fazer muito esforço. Não, precisa fazer esforço. O que fazer para não perder essa oportunidade? Primeiro, logística e infraestrutura precisam não ter perdas. O problema da fruta é logística e infraestrutura. Segundo a coisa... Qual a perda? Perda no transporte, na armazenagem, perda no... Mas qual é a perda? Tem uma noção? Depende. Fruta, por exemplo, fala-se em perda de 15% no Brasil. Em alguns casos, chega a 30% da perda entre a colheita e chegar no lar do consumidor. 30%. É muita coisa. Grãos é muito menos do que isso, 5%. Mas 5% de grãos é muita coisa. Um país que produz 300 milhões de grãos, perde 5, são 15 milhões de grãos. Funciona no país inteiro. Mas em termos de uma economia sustentável, nós temos hidroenergia, solar, enfim, é uma gama de fatores que nos favorecem. A matriz energética do mundo tem 15% renovável. A nossa é 3 vezes mais, 45% renovável. 40%, e a outra hídrica não é fluente. A hídrica entra nisso. Isso entra a hídrica, a solar, e entra a biomassa. E aqui tem uma coisa importante. A agricultura já representa metade desse 45% renovável. porque é o etanol de cana, de milho, é o biodiesel de soja, de óleo de palma, é a lenha de filhas plantadas para fornárias industriais, é o biometano que é produzido com resíduos industriais, inclusive de esterco de suínos e árvores no mundo inteiro. É a biomassa, de maneira geral, que hoje já responde por metade da área renovável do Brasil. Então, é espetacular. A agricultura... Olha, Sônia... O que nós não podemos fazer? Nós não podemos deixar que a lei seja descumprida. Tem que cumprir a lei e fazer acordos comerciais, investir em estrutura e não parar em investir em tecnologia. Nós temos a melhor tecnologia tropical do mundo. Uma tecnologia de processo dinâmico. Tem que continuar investindo. Se fizermos isso, não vamos perder essa oportunidade. Não só não vamos perder, como vamos... Secular. Sônia, vou falar uma coisa que eu tenho falado. Eu acho que o mundo hoje vive assombrado por quatro novos cavaleiros do apocalipse. Segurança alimentar, que é um tema central para a estabilidade política e social do país. Segurança energética, mudanças climáticas e desigualdade social. Quem vai resolver isso é o agro. Segurança alimentar é o agro, energia é o agro, mudança climática e agricultura, e emprego ser gerado do campo. Qual a agricultura? Agricultura do cinturão tropical planeta. América Latina, toda a África, subsaariana e boa parte da Ásia também. É aqui que vai explodir a produção de comida e energia no mundo inteiro. E o líder é o Brasil. Então, porque nós temos tecnologia, nós temos tudo pronto, já aprendemos tudo. Nós não aprendemos ainda. Nós temos que não só ser um grande exportador de alimentos, de energia, gerar emprego, mas ensinar os países tropicais a fazer a mesma coisa. Ensinar não só a pescar, mas não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então, eu acho que o Brasil vive num momento hoje de um protagonismo para matar esses quatro cavaleiros do hipocalipse que nunca tivemos antes. uma confluência de fatores. Alimento, energia. Desigualdade é uma coisa aumentando. E a agricultura gerar emprego para isso. Então, nós podemos... Como é que a agricultura pode contribuir nesse sentido? Gerando emprego lá fora. Ensinando o africano, ensinando a América Latina a plantar, a produzir sustentavelmente, como nós fazemos aqui. Ensinar o mundo inteiro a fazer isso tecnicamente. A China comprou muita terra na África, né? Hã? Não, mas a legislação brasileira não é flexível, não permite comprar terra para o estrangeiro ainda. Então, está um processo... Está sendo discutido no Congresso Brasileiro ainda. Roberto, você acabou de voltar da Arábia Saudita, né? O que você encontrou lá? Como é que funciona a segurança alimentar por lá? Bom, eles são importadores de... Não só Arábia Saudita. De tudo, né? O Oriente Médio inteirinho, né? É grande importador. Como a Ásia também é. Então, são mercados que nós vamos cultivar, buscar acordos comerciais com ele para cultivar. Obviamente, eles querem reduzir a dependência de importação, querem fazer a indústria deles, a indústria de carne. Não vão precisar importar. Eles vão ter a indústria de carne lá, vão ter frango lá, vão ter que importar milho e sódio para criar o frango lá. Então, é sem precisar do Brasil e de países tropicais para alimentar. Então, eu acho que o Oriente Médio e a Ásia, basicamente... Agora, a segurança alimentar lá deve ser muito baixa. Não, hoje não, porque o governo é firme e controla bem esse processo. Então, mas importa. Tudo importado. Tudo importado. O Japão também, né, bem? O Japão também. E segurança você pode ter? O Coré também, né? Segurança alimentar não é necessariamente produção interna. Segurança alimentar é uma política pública que implica em produzir e complementar com importação. Em contrapartida, exporta alguma coisa. Eles exportam petróleo. Então, eles exportam petróleo e compram comida. Eu acho que o caminho é fazer acordo comercial com o Oriente Médio e com a Ásia. A China tem que ter acordo comercial com a China. A China, nós podemos crescer muito e vamos crescer, mas tem que ter para quem vender. Nós temos que crescer em agricultura, Sônia. A abundância é pior que a escassez. A escassez... Para o agricultor? Para o país. Você resolve em um ano. A escassez faz a política pública, resolve em um ano, acaba a produtividade, acaba. A abundância, aquele estoque fica pesando no país, o comércio não anda, a produção não anda. Mata todos os atores econômicos do processo porque não há comercialização. Então, estoques públicos são uma coisa errada. Estoque privado tem que ter. Cada um faz o seu estoque para garantir o seu próprio suprimento. Com a pandemia, aconteceu com a pandemia, Sônia. Os países que não eram os suficientes de comida foram para o mercado comprar comida. Não tinham. Estoque privado era baixo. Por circunstância, resultado. Dobrou o preço em dólar. E soja, de carne, de café, de azul, o preço dobrou em dólar. Gerando uma inflação mundial. A qual somou um desemprego por causa da pandemia. Quebrou a cadeia produtiva. Então, o desemprego e a inflação. Será horroroso. O que é que eu preciso fazer? Plantar mais para acabar com essa inflação. Todo mundo plantou mais. Não tinha adubo, não tinha defensivo, não tinha cimento, não tinha máquina. O preço dos insumos subiram. Então, isso tudo foi fruto da pandemia. Por quê? Porque a segurança alimentar é a única garantia de um país que tem estabilidade política e social. Então, mas um estoque não é, então, salutar? Público, não. Porque o estoque público é do governo. E aquilo fica... Então, os agentes econômicos ficam se servindo daquilo. E o governo está pagando o estoque? Então, eu compro o governo que eu precisar. Dá mão para a boca todo dia. E o sistema de produção desaparece. Agora, o produtor que tem o estoque dele... Como é que o estoque hoje, gerido no Brasil, como é que ele se descreve? A armazenagem brasileira é muito pequena. Nós temos uma renda muito pequena de armazenagem. Nós somos um dos piores países do mundo em termos de armazenagem. Tanto que o ano passado lançava... A iniciativa privada, né? E o governo também. E o governo também? Também. O governo tem a parte... Aliás, desde com a Conab, né? São Paulo tem o C.A.G.E.S.P., né? Mas o estoque... O armazenagem público é difícil de controlar, não tem como administrar adequadamente. Então, tem que ser privado nas cooperativas, nas agroindústrias, nas fazendas. As grandes fazendas já tem sido hoje no Brasil. Mas a nossa armazenagem é pequena. É um terço do que precisa. Mas não é o governo que tem que fazer. O governo tem que financiar o sistema privado para fazer. Mas não é ele fazer. Agora, Roberto, como é que você vê o futuro? Com vários produtos sendo fabricados, carne, né? Enfim, maçã, qualquer coisa fabricada por tecnologia e não ser o produto verdadeiro. A gente vê hoje com muita frequência, por exemplo, propaganda de inseto, né? Na Europa, vamos comer inseto e tal. Tudo isso tem uma parte de moda, uma parte de interesse comercial e tal. Eu acho, né? Que tem espaço para tudo do mundo, né? A carne verde, o ovo verde... Mas tem espaço para tudo. Daqui a 20 anos, 30 anos, seríamos quase 10 bilhões de pessoas do mundo. Hoje somos 8, hoje são 2 bilhões de pessoas. Tem que ter comida para todo mundo. Então, vai ter comida orgânica, comida transgênica, vai ter comida industrial, como é que você está falando, carne industrial, vai ter comida para todo mundo. E vai vencer quem for competitivo, quem for eficiente, quem tiver tecnologia e capacidade. Hoje em dia, esses produtos são, enfim, são muito mais caros. São muito mais caros, né? O preço vai cair, obviamente, né? Mas isso não significa que vai acabar com a agricultura tradicional. Eu acho que tem espaço para tudo no mundo inteirinho. Roberto, a gente conversou, conversou, conversou e acabei de perceber que não falamos sobre o seu livro. Não é meu livro. É o livro do Ricardo Viveiros. Eu sou só personagem do livro. Como que é esse? Conta um pouquinho sobre esse livro. O livro, na verdade... Gente, vou pegar aqui, tá? Isso é para você, tem até o dedicatóriozinho para você aí, viu? Tem? Tá, vai para mim, então. Mas... Aqui. Eu fui presidente da OCB, que é a Organização das Cobertivas Brasileiras, da Aliança Mundial, da Aliança Mundial de Cooperativas. Andei, fui, conheci 81 países por causa de cooperativismo. Andei pelo mundo inteirinho. E a OCB queria escrever a minha biografia, porque essa se mistura com a história da cooperativa do Brasil. Eu resisti muito, até que fui quase que forçado a ceder. E aí o Ricardo Viveiros, que é um jornalista importante... Conheço, conheço. Gosto muito dele. Muito bom, rapaz. Muito meu amigo já. Eu faço biografia. E aí gravaram uma série de entrevistas comigo e fizeram uma coisa... Você se identifica? Eu estou aí, né? Eu sou personagem. Leiam. Nós vamos ter outro programa aqui para você contar a sua história pessoal, não só da agricultura. Faz conviver, eu falei conviver. Eu não posso falar de mim, não. Fala da agricultura. Tá bom. Olha, Beto, muito obrigada pela sua entrevista. Quero vê-lo outras vezes aqui. Conte comigo. E o programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até semana que vem, aqui no Band News.